Alguma questão foi esclarecida na coletiva de hoje? É isso que eu ia botar o meu xará aqui na roda, o Pedro Ramiro, pra ver se ele consegue passar algum saldo. Saldo não, porque saldo geralmente, eu ia falar saldo positivo, mas pode ser negativo. Já é negativo, então algum ponto positivo desse saldo aí do Corinthians? Porque, olha, eu vou te falar, fosse uma empresa, não fosse um clube de futebol, já tinha falido faz tempo. O presidente já tinha caído, ou pedido afastamento, o diretor já tinha ido embora faz muito tempo. Ia ser uma demandada, porque era pra ser, em tese, uma empresa séria. Mas, enfim, Pedro Ramiro, boa tarde pra você. Tudo bem, Martelli, boa tarde pra você. Bem-vindo de volta nas férias merecidas e, de fato, Corinthians... O cara é puxa sacra. Ah, tá ao vivo? Merecidas. Fale por você, meu amigo. Eu não sabia que tava ao vivo, cara. Oi? Oi? Boa tarde, Ramiro. Boa tarde, Ramiro. Não diga alô, diga resenha, segura o Beto. Eu achava que falavam alguma coisa comigo, meu retorno aqui tá um pouco diferente. A gente tá aqui na Pizzaria Mil e Novecento, daqui a pouco, por volta de sete e meia, vai começar a entrevista com o Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo. Mas, rapidamente, falando sobre o Augusto, o Augusto fez poucas declarações de fato positivas, ou até prestativas ao Corinthians, mas, entre as declarações, reconheceu os atrasos, né? A gente trouxe aqui a informação de que o salário dos funcionários está atrasado. Então, o Augusto reconheceu, revelou que aceitou o empréstimo do empresário Igor Carvalho para pagar a contratação do... Boa. Valeu, Ramiro. Essas são as informações... Caiu aí, Ramiro. Tá dando uma rateada. Parou no Mateuzinho. Se quiser, dá um toque aqui no telefone também do Agrela, que ele atende. Inclusive, ele bloqueou uns desconhecidos, mas aí a gente pede pro Agrela liberar o pessoal pra entrar aqui conosco no Resenha Segura o Beto. Vamos tentar de novo, vai, Ramiro. Eu não sei se já está de volta, mas a principal questão na coletiva foi o embate com o jornalista Tiago Salazar, que produziu provas contra Augusto, no sentido que ele contesta o patrocínio intermediário do patrocínio da Eze Seguros, que tem o maior valor... Oi, peraí que o Ramiro cortou. Mas o Ramiro já informa. O bate-boca, que a gente estava falando fora do ar aqui, não foi a melhor decisão, né, o Ramiro? Não, assim, o Ramiro está com um probleminha técnico lá, daqui a pouco ele volta em plenas condições. Mas, cara, o Augusto, ele rebate o jornalista, né, o Salazar, a respeito de um patrocínio que o Corinthians tem na camisa. Dizendo, você viu se... Você foi investigar se tem alguma irregularidade aqui nesse nosso patrocínio aqui? Meio querendo dizer assim, porque tem, que foi o patrocínio ainda fechado na gestão passada, mas que perdura. Então, ele meio que deu a entender que existe uma irregularidade com relação a uma atual empresa que dá grana pro Corinthians, que ajuda o Corinthians... Não, e aí aquela coisa, né, é tipo assim, ah, mas o contrato foi da outra gestão, eu sei que teve irregularidade, mas não vou tocar no assunto porque eles estão botando grana aqui, o que é errado. É, mas ele toca no assunto e já a própria patrocinadora já, internamente, já disse que vai rever esse patrocínio, cara. Cara, é isso que a gente fala, é falta de tudo, é falta de mídia training, é falta de... Parece que, realmente, um staff que o... A impressão que a gente tem, quando a diretoria do Corinthians, muitas vezes os caras abrem a boca, parece que foi assim, ô, 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 Gabi, deixa eu te falar, ó, são 5 e 17, daqui a 3 minutos tem a coletiva, você vai ter que explicar lá o negócio do Vaidebet, ó, tá aqui, ó, vai ter esse jornalista, boa sorte. Pô, os caras não se preparam, essa é a impressão que dá, os caras não se preparam. Nesse ponto, eu vou te falar, nesse ponto, a gestão que tinha do Willio, André Sanches, etc., do Willio eu não sei se dá pra colocar, mas os caras eram um pouquinho mais preparados. Contavam, assim, mentiras? Contavam. Passavam pano? Passavam pano. Mas em muitos cenários eles conseguiam dar uma blindada no ambiente. O que é certo, se tá certo, se tá errado, você pode julgar. Porque eles mascararam, né, anos de dívidas do Corinthians e foram empurrando com a barriga. A sul-americana, viu? Quem que assume se o Augusto Melo cair? O Ramiro sabe, né? Como é que é aí o esquema, Ramiro? O Osmar Stable, que é o vice, o primeiro vice, assume por um período até o presidente do Conselho, Romeu Tumas Jr., convocando... Será comandado novamente pela antiga gestão. Mas eu também acho. É, enfim, bom.